No dia 28 de março de 2004, por volta das 21 horas e 30 minutos, Luiz e Carlos Rougai, de 40 anos, e sua parceira Alessandra de Fátima Trotino, de 33, foram encontrados sem vida dentro de sua casa localizada em Perdizes, São Paulo. O casal vivia em união estável há mais ou menos quatro anos. O casal foi alvejado por 11 disparos. Luiz Rougai foi baleado com seis tiros e Alessandra Trotino foi atingida por cinco disparos. O ano de 2004 foi marcado por um crime que chocou e intrigou o Brasil. Vindo de uma família estável e de classe média alta, um jovem foi acusado de matar seu pai e madrasta após uma discussão. Hoje você entenderá melhor a história de Gil Rougai aqui no Biografia do Crime. Gil Rougai Gil greco Rougai, mais conhecido como Gil Rougai, vivia na zona oeste de São Paulo, junto com o seu pai Luiz Carlos Rougai e sua madrasta Alessandra de Fátima Trotino. A família era dona de uma produtora de marketing chamada Referência Filmes, a qual prestava serviço a alguns artistas. Tudo corria bem até que um desvio de verba foi descoberto. Esposa e marido tentaram descobrir quem era o culpado, mas acontece que era alguém que vivia sob o seu próprio teto, Gil Rougai. Gil Rougai sempre foi um jovem muito introvertido. Desde a sua adolescência, ele sempre preferiu viver de forma discreta, se vestindo de terno enquanto os amigos se divertiam na piscina. Assumidamente gay, ele se orgulhava de viver em celibato voluntário. Ele não saía para barzinhos ou baladas e tinha poucos amigos. Muito estudioso e, de classe média alta, ele cursava teologia, falava inglês, espanhol e conhecia o grego básico. Ele era educado, olhava nos olhos ao conversar e se comunicava com calma e clareza. Ele sempre defendeu a família, a religião e os estudos. Todo o comportamento de Gil era distante do que se imagina de um jovem violento, mas foi justamente ele o culpado de um crime bárbaro. O crime No dia 28 de março de 2004, por volta das 21 horas e 30 minutos, Luiz Recarlos Rougai, de 40 anos, e sua parceira Alessandra de Fátima Trottino, de 33 anos, foram encontrados sem vida dentro de sua casa localizada em Perdizes, São Paulo. O casal vivia em uma união estável há mais ou menos quatro anos. O casal foi alvejado por 11 disparos, Luiz Rougai foi baleado com seis tiros e Alessandra Trottino foi atingida por cinco disparos. A residência do casal também era a sede da produtora deles, que produzia comerciais para vários artistas. As investigações começaram e revelaram uma trama familiar bizarra. As investigações A cena do crime não parecia um latrocínio, roubo seguido de morte. No dia 29 de março de 2004, uma testemunha disse que viu Gil deixando a casa do pai e da madrasta junto a outra pessoa, logo após os disparos. Rogério Zagallo, o promotor do caso, disse que o assassino devia estar com alguém íntimo, Por isso, a mãe de Gil Rougai, Maristela Grego, foi investigada. No entanto, Maristela tinha um álibi. Ela estava em casa no dia dos homicídios. No dia 4 de abril de 2004, a polícia encontra o cartucho disparado pela arma do crime no quarto de Gil Rougai. No dia 6 de abril de 2004, Gil Rougai se apresenta à polícia e alega inocência. Havia uma marca de calçado em uma das portas do interior da residência que tinha sido arrombada. No dia 21 de maio de 2004, sai o resultado que essa marca coincidiu com um dos sapatos apreendido em poder de Gil Rougai. No dia 25 de junho de 2004, a arma usada no crime, uma pistola calibre .380, foi localizada numa caixa coletora de águas fluviais de um prédio de escritórios, local que Gil Rougai disse que estava durante o crime. No dia 6 de julho de 2004, a polícia concluiu que essa foi a arma usada no crime. No dia 15 de setembro de 2004, o juiz Cassiano Ricardo Zorzi anuncia que Gil Rougai vai à júri popular. Gil Rougai fica preso até 18 de abril de 2006 e é quando ele consegue abrir as corpos para aguardar o julgamento em liberdade. No dia 8 de setembro de 2008, Gil Rougai presta vestibular em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, sem avisar a justiça e o procurador pede revogação de sua liberdade provisória. Gil Rougai é preso novamente. Em 10 de fevereiro de 2009, Gil Rougai consegue liberdade provisória. Em 12 de dezembro de 2011, advogados do réu solicitam novas provas e o júri é adiado. Em 26 de março de 2012, a defesa pede complemento do laudo pericial e a justiça adia o julgamento dez dias antes do previsto, por tempo indeterminado. Em 22 de fevereiro de 2013, durante o julgamento, Gil Rougai foi condenado a 33 anos e nove meses de prisão e direito de recorrer em liberdade. Motivação De acordo com as investigações, Gil Rougai cuidava do financeiro da empresa, mas fazia desvios de valores. A princípio, esses desvios não eram grandes somas de dinheiro, mas, ainda assim, eram reparadas por Luiz. Os desvios eram feitos por cheques que Gil assinava se passando por seu pai. O contador da empresa, chamado Edson Tadeu de Moura, chegou a alegar, no terceiro dia de júri, que essas assinaturas falsas não comprovavam nada, pois é comum, nas empresas, as pessoas saberem fazer assinatura do outro. É uma praxe. No meu modo de ver, é muito comum entre pai e filho. Os desvios de dinheiro continuavam até que Luiz decidiu desligar o filho da empresa. Esse desligamento de Gil ocorreu quando seu pai descobriu um desvio de R$ 25 mil. O contador soube dessa demissão. Ele alega que não se lembra da data exata, mas foi sim antes do crime. Foi descoberto que Gil estava desviando o dinheiro da empresa da família e usando o valor para abrir uma empresa de marketing junto a um amigo. A intenção de Gil era criar uma nova empresa no mesmo ramo em que seu pai e madrasta atuavam, mas sem a interferência familiar. Quando esse desfalque foi descoberto, Luiz e Gil tiveram uma discussão na qual Gil foi expulso de casa. A senha da porta foi alterada para que Gil não pudesse entrar. A defesa de Gil A defesa de Gil ainda tentou alegar que a morte do casal teria relação com tráfego de drogas, alegando que Luiz estava fazendo muitas viagens ao aeródromo de Itu, região na qual acontece tráfego de drogas. A defesa usou o fato de que foi descoberto 400 gramas de drogas no quarto do casal. No entanto, foi concluído que Luiz viajava muito a Itu, pois estava gravando as suas aulas de voo e as drogas que estavam no quarto do casal eram para uso deles. O advogado Marcelo Feller declarou A questão é que encontraram quase 400 gramas de drogas, mais especificamente maconha, dentro do forro do quarto de Luiz Rugay e Alessandra. Eles eram traficantes? Muito provavelmente não. São vítimas. Eles eram usuários e essa informação existe no processo desde sempre. Luiz Rugay estava filmando suas aulas, ou seja, ele angariou imagens do que acontecia no aeródromo. No entanto, essa possibilidade de que Luiz tivesse filmado algo criminoso e perdido a sua vida devido a isso não foi aceita. Gil Rugay foi julgado como culpado. Testemunha Crucial Durante as investigações, Rudy Otto, ex-sócio de Gil Rugay, confessou que sofreu ameaças e por isso teve medo de depor. Ele acabou revelando que Gil estava estranho dias antes do crime ser cometido. Quando soube do crime, Otto ficou com medo, pois tinha visto uma arma numa mala que pertencia a Gil. Além disso, ele tinha encontrado o seu nome, o nome de sua namorada e a placa do carro dos dois anotados em um papel numa gaveta de Gil. Otto também recebeu telefonemas ameaçadores. Quando questionado sobre o dia do crime, Otto contou que Gil disse a ele que foi para a casa de uma amiga por volta das 19 horas e ficou lá até as 21 horas. Essa declaração acabou com a defesa de Gil, que alegava que o réu estava no shopping no momento dos assassinatos. Reverberações. O crime chocou o país. Muitas pessoas não conseguiam entender como um jovem vindo de uma boa família e de uma situação financeira estabilizada tinha cometido um crime tão bárbaro. Léo Rugai, o irmão de Gil Rugai, declarou que acredita na inocência do irmão. Ele disse, não tem nada a ver. Eu não estava lá. Foi uma coisa olho no olho. Conheço ele. Acredito nele. Léo também disse que essas demissões e readmissões de Gil na empresa do pai era algo comum. Ele declarou, acho que era uma forma de meu pai educar o Gil. Às vezes, ele cometia um erro e era demitido. Coisa comum. Fazia parte da educação dele. Hoje. Atualmente, Gil Rugai segue preso na penitenciária doutor José Augusto César Salgado em Tremembé, no interior paulista. Esse lugar é conhecido como a Cadeia dos Famosos, pois já recebeu personalidades como Alexandre Nardone, Cristian Cravinhos e Abib Maldão Neto. Preso, Gil Rugai recebe visitas da mãe e do irmão e considera o período que está na prisão doloroso, mas um aprendizado sem igual. Voluntariamente, ele coordenou aulas a outros detentos para prepará-los para o Enem. No tempo livre, ele gosta de reuniões religiosas, teatro e cinema. Gil trabalha na faxina e cumpre as suas funções de forma obediente. Ele se mantém adepto ao celibato, está em regime semiaberto, cursa arquitetura e urbanismo na Faculdade Anhanguera, em Taubaté e é bolsista do Prouni. Ele recebeu a autorização judicial para ir às aulas das 17 às 23 horas e 30 minutos e, após isso, deve voltar à prisão. A justiça exige que Gil apresente mensalmente os boletins que comprovam a sua presença e desempenho no curso e o trajeto dele é monitorado com o auxílio da tornozeleira eletrônica. A Secretaria da Administração Penitenciária analisou o perfil de Gil a pedido da Justiça para avaliar se seria concedida a regressão de Gil-Hugai para o regime aberto. De acordo com as últimas informações divulgadas, no fim do ano passado, ainda não há uma decisão quanto a essa análise. A Secretaria da Administração Penitenciária considera Gil-Hugai cortês e respeitoso e, por isso, alega que ele é adepto ao regime aberto. Mas, o Ministério Público de São Paulo mantém a decisão de deixar Gil-Hugai preso, pois a gravidade dos crimes recometidos evidencia personalidade inclinada à criminalidade. Até hoje, ele alega a inocência e pretende empreender no ramo de confecção de camisas masculinas e viver de forma discreta quando estiver em liberdade. Você acompanhou as investigações de Gil-Hugai na época do seu crime ou conheceu agora essa bárbara história? Comente qual a sua opinião sobre o caso. Quais outros casos você gostaria de ver aqui no Biografia do Crime? Deixe as suas sugestões nos comentários. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima!